Estou muito feliz de ter realizado esse projeto, é um hall de entrada de um prédio residencial aqui em São José dos Campos. Isso trabalhou muito com texturas, com imobiliário, decorações, para poder realmente passar esse ar mais acolhedor. Todas as peças utilizadas nesse projeto, como sofás, mesas, poltronas, foram encontradas na EF Décor, que é um parceiro que sempre me ajuda com os meus projetos. Foi trabalhado um jardim logo abaixo da escada. Nele também serviu para agrupar as caixinhas de correio, ser uma passagem para outros ambientes do prédio, como salão de festa, salão gourmet e brinquedoteca. A proposta dele também é transformar um ambiente acolhedor, assim como o hall principal.